Música Fala galera do Insta, beleza? Nele Out na hora, ó, terceira loja do dia, viu? Quer saber como era que estava aqui? Dá uma olhadinha, ó, mostra aqui, está vendo essas sandálias? Lembra que no lugar desse corredor todo aqui, era perfumaria? Lembra que depois a gente botou leite, botou leite por uma questão de ir para o pulmão, para depois ir para a sessão? Perfeito. Essa sandália, pessoal, ela era aqui nesse corredor, então aqui era um corredor de sandália, de limpeza e tal. Ah, já ia esquecendo, lembra daquele corredorzinho no meio que a gente tinha? Vambora por parte, olha aqui na frente, dá um zoom aqui na frente, já deu? Pronto. Essa prateleira que está aqui, ela era um metro a mais para frente. Nós recuamos ela, nós recuamos ela, fechamos o corredor aqui do meio, trouxemos a sessão de bebidas para aqui, que aqui antes era sandália e tal e limpeza, trouxemos a sessão de bebidas para aqui, bem para que vocês entendam, olha aquela adega lá embaixo, aquela adega lá, isso, ela vem para cá, olha, vem agora para aqui e mostra para onde é que vai entrar aquela adega. Pronto, então aquela adega vai entrar nesse lugar aqui, que ela vai ficar de frente à sessão de bebidas. Vem aqui até o fundo. Tínhamos um corredor aqui, de fora a fora, mas nem, mas tem loja que você coloca o corredor e nessa você tira aí. Cada loja tem a sua identidade. Aqui é uma loja praiana, é uma loja sazonal, que tem mais movimento, final de ano, época de festa. Então, o que é que a gente faz com isso? O nosso perecíveis lá no fundo, ele era um perecíveis apertado. Então, para a gente ganhar no perecíveis lá, tivemos que fechar esse corredor aqui. Por quê? Porque a gente encolheu a sessão, tirou uma parte da frente, dois módulos do fundo e a gente uniu a sessão. Com isso, fez com que ela tivesse a mesma quantidade de módulos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove módulos juntos. Agora, olha o espetáculo. Olha como está esse fundo aqui do perecíveis. Beleza? Dá uma olhadinha. Esse módulo aqui, ele viria até aqui a pilastra, ó. As pontas de gôndola eram na frente das pilastras. Então, com isso, a gente vai fazer uma transformação também nesse perecíveis. Não está ainda não. Ó, dá uma mostrada em Jair aí. Jair, dá uma alô, galera aí, Jair. Oi, galera. Beleza? Jair está tirando todo esse produto daqui, levando para a área dele, que é atual. Então, a mudança é geral. A gente faz uma mudança sutil, onde não perceba muita... É uma mudança drástica, que não bagunce muita loja. Então, a gente vai levando produto por produto, levando para, no final, realmente ter feito a mudança sem muito... sem muito bagunça a loja. Perfeito? Aqui no fundo, como eu disse, isso aqui, ela está fechando a loja. Está tendo uma obstrução para eu ir até lá. Para eu ir até lá, eu me... Bata aqui. Então, eu tenho que arrudear... Para eu ir até o açougar, para ir até o açougar. Nem... E o que você pensa, pessoal? Nada é à toa. Tudo é calculado. Essa prateleira foi recuada aqui, justamente para eu poder dar um 360 nessas ilhas. Então, ao invés dessa ilha estar assim, ela vai ficar assim. Com isso, eu vou ter passagem de um lado e vou ter a passagem do outro. Então, eu vou ter como ir para o lado de lá. Exemplo. Dá uma olhadinha nesse artigo. Eu tenho passagem por lá e eu tenho passagem por cá. E assim eu chego até o açougue. Cheguei até o açougue. E se eu quiser, eu vento por cá. Me siga. E tenho acesso a vir para a área de venda. Nessa área de venda aqui, então, eu tenho uma ligação entre a mercearia e o meu açougue. Entre a mercearia e o meu perecível. Vem aqui, por favor. Dá uma olhada lá. Olha como estão as passagens aqui do horti. E olha como estão obstruindo lá aquelas ilhas. Então, aquela ilha, quando sair de ficar assim e ficar assim, eu vou ter a passagem por igual. Beleza? Eu tenho aqui o Márcio, que é da equipe layout também. Está jogando. Dá um alô aí, Márcio. Beleza? Pronto. Aqui o Márcio, aqui já está dando. Observe que ele está botando aqui vinagre. Olha, o leite de coco. Vou falar mais uma vez, pessoal. Leite de coco aqui na Bahia, a gente utiliza nessa sessão aqui, porque o consumo de pescados aqui na Bahia é muito grande. Moqueca de peixe, mariscada, moqueca de si, tudo usa leite de coco. A maioria dos lugares, o que está na sobremesa, aqui está certíssimo. Mas aqui é normal estar nessa linha aqui de óleo, vinagre e assim. Por outro lado também, como é que a equipe trabalha? A gente usa o colaborador da loja, está logo ali em cima, dá uma filmada ali. Com outro colaborador, com o nosso encarregado Naldo. Naldo, dá um alô aí, galera. Beleza? Todo mundo aqui é sorridente. Vai chegando sexta-feira, o pessoal vai ficando mais feliz. Ali é Jair, já está aqui. Aqueles produtos que o Jair estava trazendo de lá para cá, vai fazendo de uma forma sutil, porém organizada. A gente lida a mão de obra da loja junto com a gente. O Naldo sinaliza, ele marca. Ele marca as sessões e aí os meninos já colocam lá no lugar. Perfeito? Dá uma olhadinha aqui na frente de loja também. Essa adega, já falei em outro momento, que é uma adega muito bonita, muito bem apresentável, porém, ela está escondida. A gente acaba escondendo a adega com esses expositores aqui. Eu costumo dizer que às vezes menos é mais. Se menos é mais, vamos tirar essa adega daqui que eu já falei. Ó, imagina, peguei ela, ó. Peguei ela, tirei a adega, ó, me acompanha. Estou levando para lá, ó. Está vendo aquela sandália ali? Levei para lá, ó. Então aquela adega está lá. Aquela adega vai ficar naquele lugar. Logo lá na entrada de loja. Vai ficar a defronte lá. A refrigerante, a açúcar, a água. Então a gente vai criar esse ambiente de sessão de bebidas. E aí o que você vai fazer com esses três expositores aí? Menos é mais. Esses três expositores vão se transformar em dois. Porque vai estar mais apresentável e mais vendável. Então onde eu tenho três, eu vou transformar em dois. Só vou botar produtos tipo esse daqui. Uma cerveja de império, uma Heineken, uma Budiaise. Entendeu? Então vai ter linhas de cervejas especial. Uma Corona, uns Minociais, por aí em diante. Observe onde tem a marca aqui, onde eram essas frentes de loja aqui. Isso fazia com que a fila, com três carrinhos, obstruísse essa passagem. E agora não. Agora a gente tem uma passagem melhor. Beleza? Vamos embora aqui dentro de uma sessão ver como é que ela está. Pronto, aqui. Nós estamos aqui na sessão de Matinai. Essa sessão aqui, pessoal, você tem toda essa linha de farinhaços. Aqui eu tenho uma linha de leite. Leite pó e leite líquido. Ó, vou dar uma deixa aí importante para vocês, viu? Se eu juntar esse leite aqui em pó, junto com esse leite líquido, dá uma olhadinha em sua loja. Vende mais do que a sessão de biscoito toda. Estou falando de leite pó e leite líquido. Vende mais do que sua sessão de biscoito toda. Dá uma conferida. Olha os números. Eu costumo dizer o quê? Os números falam. Vem aqui. Quanto mais você aumentar essa sessão, mais você vai vender. Nem aí. Leite em pó, leite líquido. Opa, olha a linha de Nescau. Olha a linha de café. Vem aqui. Estou na sessão aqui de limpeza. Olha o vassoureiro, junto com saco de lixo, pano de chão. Eu tenho aqui uma linha que a gente chama de linha cozinha. Essa linha cozinha tem que estar aqui perto do detergente. Então, toda loja como a gente usa. Eu tenho multiuso aqui, junto com álcool. E eu tenho álcool daqui para cá. Eu tenho as linhas, inseticida, automotivo e piscina. Viu essa linha agora? Eu sei até que eu tenho que levar algumas coisas aqui. Tudo no seu lugar. Piscina, automotivo, inseticida. Do lado de cá, toda a linha de sabão em pó, junto com sabão em pedra, que a gente bota embaixo. Na verdade, a procura está sendo bem menor. Hoje, o que a gente tem que explorar? Toda a linha de sabão líquido, por conta de... Muita gente está trabalhando agora com máquina de lavar e tal. Então, o mix dessa linha aqui acresceu e cresceu muito. A linha do amaciante, a gente trabalha primeiramente com os concentrados, que faz parte tudo na linha de cima. De repente, eu pego um desse aqui e olha quanto é. R$ 12,99. Aí, se eu colocar esse daqui na linha de cima, eu estou vendendo um de R$ 2,99. Então, esse daqui, ele desce, ele entra nessa linha daqui, olha. Então, vai estar mudando. Isso aí é a mesma coisa, a água sanitária. A gente trabalha com alvejante para depois trabalhar com água sanitária. Pessoal, a gente tem que trabalhar na loja módulo a módulo. A gente ainda está em mudança. Então, tem muitas coisas que a gente ainda vai ajustar. Primeiro, a gente ajeita o grosso, que é botar bebida com bebida, limpeza com perfumaria, perfumaria com perfumaria, limpeza com limpeza, massas com extratos. E assim por diante. Depois que a gente faz o grosso, a gente começa a trabalhar por dentro da sessão. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Dá uma olhadinha aqui nessa outra sessão. A linha de perfumaria ainda não terminamos. Só para lembrar, essa perfumaria toda estava ali, olha. É uma questão de opção. Aí não é questão de certo ou errado. Como a gente ia trazer? A gente decidiu trazer a adega para cá, levar a sessão de bebida para lá. Então, a gente acaba mudando na sessão toda. Aqui você tem a linha de tintura, shampoo, condicionador, creme. Ó, as escovas com enxaguante bocal, disjunto de creme dental. E daqui para lá, a linha de higiênico pessoal. Na verdade, higiênico pessoal é tudo isso aqui. Aí você tem desodorante. Você tem a linha de sabonete, sabonete líquido. Você tem, ó. Tudo em um lugar só. E do lado de cá, você tem papel higiênico. Tem gente que me pergunta assim, ó. Papel higiênico é perfumaria ou limpeza? Vou dar uma dica de mil aí para você. De novo, já deu algumas vezes, mas não custa nada. Tudo que você usa no corpo é perfumaria. Tudo que você usa em casa é limpeza. Corpo, perfumaria. Então, papel higiênico, perfumaria. Olha a linha infantil. Eu tenho a linha infantil aqui próximo de fraldas, tá vendo? A linha de fraldas vai aumentar, porque aqui, ó, já vou... A gente vai precisar que corte essas bandejas e encaixe aqui. E aqui eu termino com absorvente. Entendeu, pessoal? Então, é assim que está marcada a loja. Quer dar uma olhadinha aqui na parte de bebida? Vem comigo. Isso aqui é uma identidade nossa, viu? Essa arrumação aqui é nossa, ó. Antes, a gente utilizava isso aqui, bem aqui embaixo. Porque dizia que era... As crianças, quando chegavam, pegavam as coisas no chão. Muda muito a forma de comprar do cliente. Hoje, isso aqui, tudo aqui, você facilita, melhor pega. Você quando bota embaixo, você esconde. Se você acha que cliente tem poder de compra, dá uma olhadinha em sua loja e veja quantas crianças tem nesse horário. Eu vou dizer nenhuma. Hoje, a criança está ficando em casa. Quem tem que fazer acompanhamento é o consumidor, aquele que paga. Chama de... Ó. Refrigerante até aqui. Um, dois, três, quatro de refrigerante. Suco. Qual suco que vende mais em sua loja? Pode ter certeza. Ó, é suco de uva. Então, vamos botar. O fluxo de cliente vem de lá pra cá. Então, vamos botar um suco de uva logo pra ele ver. Suco de, ó. Suco de uva integral. Aí, depois, você vem com a outra linha de suco. Suco tetra. Refresco. E termina ali com água. Esse lado de cá, mais uma vez, vem a adega. Aí, vem toda a refrigeração ali pro fundo. E essa frente aqui, que você tem um corredor aqui de mais de dois metros e meio. Lembra daqueles expositores que estão lá, na parte da adega? Dá uma olhadinha lá, aqueles expositores. Aqueles expositores vêm exatamente pra aqui. Ele vai ficar nesses espaçamentos aqui. Beleza? Vocês vão acompanhando aí, ó. No próximo... No próximo vídeo, a gente vai mostrar como ficou essa loja. Valeu, galera. Obrigado e... Segue a gente. Dá um like aí. Valeu? Um abraço. Tchau.